Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? O meu amigo que edita esses vídeos aqui, trabalha comigo e tal, o Jefferson, ele ficava o tempo todo me usando por conta da minha garrafa que eu utilizava pra beber água. Eu pegava aquelas garrafas de um litro e meio, ia lá e tomava, e cara, isso daqui é uma maravilha, pelo amor de Deus, eu queria até ganhar dinheiro pra divulgar isso daqui, porque é muito bom, é uma garrafa que cabe 2 litros e você ainda tem uma pegada boa aqui, aquela pegada, é, pode zoar, vamos lá. Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Então meus amigos, a Ravencoin, cuja sigla é RVN, é a criptomoeda do Top 100 que mais cresceu ao longo dessa semana, até agora acumulando aí ganhos de mais de 100% até. E o impulso fez a RVN bater a cotação mais alta em 3 meses, e nesse ritmo a moeda diminui a sua distância aí do seu topo histórico. Outro destaque aí também é o crescimento de mais de 300% no volume do criptoativo das últimas 24 horas, ultrapassando a marca dos 500 milhões de dolores. Embora acompanhe o desempenho positivo que se espalha aí por todo o mercado cripto, né, a semana, enfim, começou relativamente bem pro mercado todo. Então apesar disso tudo, a moeda teve um destaque especial porque foi a que mais teve ganho dentre os Top 100. Bom, e o motivo do crescimento desse token que foi lançado em 2018, que inclusive é um hard fork do Bitcoin, não está muito claro, mas pode estar relacionado à atualização que o Ethereum recebeu semana passada. Então à medida que o Ethereum passou a adotar um novo sistema de taxas em que os tokens usados para custear as transações passam a ser queimados ao invés de ir aos mineradores, esse grupo pode estar atrás das alternativas. Então assim como o Ether, a Havecoin é uma criptomoeda que pode ser minerada pelas placas de vídeo, GPU, né, e aliás, o Ethereum é por enquanto ainda pode, né. E placa de vídeo é justamente a principal ferramenta utilizada para mineração, pelo menos é a mais popular. Bom, até o site What2Mining que calcula quais criptomoedas são as mais lucrativas para a atividade, aponta que a Havecoin oferece o segundo melhor rendimento aos mineradores atrás apenas do Ethereum. E minerar Havecoin gera cerca de 6,55 dólares por dia e ao excluir os custos de aproximadamente 1,22 dólares, tá. E esses são valores métricos médios mundiais, tá, não estou colocando especificamente aqui BR, Brasil, eu sei que aqui em casa o negócio está terrível, né. Teve 3 aumentos seguidos aí, a bandeira vermelha, daqui a pouco tem bandeira prata, bandeira púrpura na porcaria de conta de energia, só sei que aqui em casa é só minha esposa, eu e minha filha e é 333 reais de energia elétrica, eu não sei como que a gente consegue gastar tanta energia assim. E aliás, não é nem questão da gente gastar, é questão de tá caro pra caramba mesmo, né. Então, quem é minerador e tá começando agora, putz grila, velho, putz grila. O negócio deve tá difícil pra caramba, porque você tem que ficar ali na corda bamba dos cálculos. Tenho quase certeza que o esquema agora é pro cara que já tem a placa, já tem o computador, já tem os esquemas montados, ou pro indivíduo faz gato de energia elétrica. Fora isso, eu não consigo ver o cara que ele vai comprar a placa de vídeo, e ele vai conseguir pagar essa placa em 10 meses, por exemplo, em 6 meses, por exemplo, como dava pra fazer em tempos passados. Claro que a gente tem a questão que os equipamentos eletrônicos estão com o preço cada vez mais baixo, então, tá começando a melhorar, normalizar a situação toda, essa história toda que criaram em torno desse problema sanitário aí, um monte de decisões erradas que levaram a problemas com seus subproblemas. Então, não vou dizer que o cara não ganha dinheiro. Poxa vida, se não ganhasse dinheiro, não tava minerando. Mineração é uma conta simples. Você olha, você gasta mais com energia elétrica, ou você consegue ter um lucro quando você coloca pra minerar. Então, o cara que vai lá, olha, e vê, não, eu tô ganhando mais dinheiro do que gastando, pela lógica, compensa minerar. Então, não vou me intrometer e falar, não, o cara não consegue ganhar dinheiro. Tem gente que tá ganhando dinheiro sim, velho, tem gente que tá ganhando. Ravencoin aí é uma prova disso. Rende menos que o Eterno, mas tem gente que tá minerando Ravencoin. Então, se você quer saber mais a respeito disso, se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa o like e o comentário aí. Beijo na bunda.